Agora, o interessante, eu faço isso com dois minutinhos, vamos continuar de pé. Sabe o que eu vejo? Interessante, Daniel, é que Jesus, em outra parte, diz que Jesus estava de fronte do, como é que diz? Gasofilácio. Aí tu pergunta, pastor, o que é gasofilácio? Isso aqui, isso aqui que é gasofilácio. Isso, quem não sabia, acabou de descobrir hoje, isso aqui é um gasofilácio. E a Bíblia diz que Jesus estava observando, eu não sei a que distância, mas Daniel, ele estava observando. E sabe o que é observar? Observar isso aqui, não fica assim, não, não, observar isso aqui. A forma como as pessoas traziam, e o que as pessoas traziam? E a Bíblia diz, que uma viúva, veio trazer a sua oferta, e a Bíblia diz, que tinha vários ricos, que traziam, pessoas que traziam muito. Jesus também viu, quantos dizem amém? Jesus viu, foi bom? Foi. Mas Jesus é tão lindo, que ele olhou também, entre todos, ele viu uma viúva, e ficou olhando também a oferta da viúva. A viúva veio, diz em outras partes, que ela colocou dois, duas moedas. Mas aquilo tudo é que ela tinha, e Jesus olhou, e comentou das suas ofertas, chamou os obreiros, chamou os discípulos, e disse assim, Marina, Pedro, Mateus, João, Tiago, dá uma olhada, dá uma olhada. Olha aquela viúva, aquela senhora, olha aquela viúva, olha a oferta que ela vai dar. Aí ela me chega com duas moedinhas, e coloca. E os discípulos devem ter pensado assim, mas Jesus, eu vi um que colocou muito, ele disse, eu sei. Mas eles deram muito, que sobrava. Aquela mulher não. Então, eu conheço a vida dela, ela deu, do que lhe faltava. Ofertar, é uma atitude de fé. Ofertar, é uma atitude de adoração. Ofertar, jamais pode ser uma atitude de reclamação. Ai, olha só, sabia, estava muito bem, quanta gente estava cantando. Agora chegou, não. Agora chegou a hora de você adorar ao Senhor, com os teus dízimos, e com as tuas ofertas. Porque se a Bíblia diz que o Senhor estava diante do gasofilácio. Ele continua. E Ele não está aqui, para te condenar. Mas Ele está aqui para receber. E de preferência, glorificar o reino dEle, pela posição do como você oferta. Por isso, faça isso com alegria. Faça isso com carinho. Antes de vocês fazerem, eu preciso buscar a minha também. Aleluia. Sabe, é o meu prazer. Eu disse isso na quinta, e repito. Obrigado, minha filha. Coloco, sim, te abençoo, no nome de Jesus. Eu, eu creio que... Graças a Deus. Sabe, meu maior prazer. Obrigado, Senhor. Aqui está o medo da minha esposa. Sabe qual é a minha alegria? É porque se eu estou dizimando e ofertando. É porque o Senhor está me abençoando. E eu não vou parar de plantar. Porque eu ainda preciso colher. Quando eu preciso colher, diga a glória a Deus. Vai à frente. Nós queremos abençoar. Pastor José João, esteja comigo. Com alegria, adorando ao Senhor. Não me canso de dizer, não me canso de falar Que um das coisas o Senhor tem feito em minha vida Não tem como esquecer, vou pra sempre me lembrar De suas maravilhas e de seus milagres O Senhor me exaltou, o Senhor me levantou Me livrou dos meus temores e me alegrou O Senhor me abençoou, o Senhor me prosperou E abriu seu bom tesouro, és o Deus eu sou Eu quero te agradecer Eu quero te agradecer Eu quero te agradecer Pois tudo que tenho foi o Senhor que deu pra mim Pois tudo que tenho foi o Senhor que deu pra mim Eu quero te agradecer Eu quero te agradecer Eu quero te agradecer Por tudo que tenho foi o Senhor que deu pra mim Glória a Deus Quantos estão felizes com o Senhor Jesus? Amém, querido? Irmã Alessandra, irmã Leca, vem cá A irmã vai consagrar os dízimos e oferta Porque a irmã tem tido fidelidade para com Deus Então pode estender e consagrar Senhor nosso Deus Aqui estamos na tua presença nesta hora Senhor, para te apresentar Os dízimos e oferta, Senhor, da tua casa Muito obrigada, Senhor Continua, Senhor, em nome de Jesus Abençoando os teus filhos, Santo Deus Senhor, abençoa aqueles também que não puderam, Senhor Ofertar e dizimar Senhor, abra as portas, Senhor, de trabalho Em nome de Jesus, Pai Porque nós confiamos em ti, Santo Deus Pai, obrigada por tudo que o Senhor tem feito, Senhor Em nome de Jesus nós lhe agradecemos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus Amém Deus te abençoe, querido Mais um louvor e logo após A palavra do Senhor Jesus Nosso Deus é digno, é maravilhoso Vai levantar a sua voz e glorificar ao Senhor Te adoramos, Senhor Nós te adoramos, ó Pai Na beleza da tua santidade, Senhor Se o sol se pôr e a noite chegar Tu és quem me guia Se a tempestade me alcançar Tu és, tu és o meu abrigo Meu abrigo Ou se o mar Se o mar Me subtergira Tu na mão Faz o que, igreja? Me traz a tona pra respirar E me faz andar Aleluia Sobre as águas Sobre as águas Declara, declara Tu és Tu és O Deus da minha salvação És o meu dono A minha paixão Minha canção Minha canção O meu louvor A minha adoração E o meu louvor Aleluia Levantamos as nossas vozes, Senhor Aleluia Pra te adorar Aleluia Se o sol se pôr e a noite chegar Tu és quem me guia Se a tempestade me alcançar Tu és meu abrigo Ou se o mar Se o mar Me subtergira Tu Na mão Me traz a tona Me traz a tona, Senhor Pra respirar Respirar E me faz andar Sobre as águas Sobre as águas Tu és Tu és O Deus da minha salvação És o meu dono Minha paixão Minha canção Minha canção Meu louvor E o meu louvor Se você pode Levanta as suas mãos Para os céus E declare assim Aleluia 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 E cantamos a ti, Senhor Aleluia 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 Se o mar Se o mar Me subtergira Tua mão Me traz a tona Pra respirar E me faz andar Sobre as águas Sobre as águas A minha canção A minha canção A minha canção Aleluia 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 recebe-te, recebe-te, o aplauso da tua noiva, o aplauso da tua noiva, digno de receber, a nossa adoração, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, com carinho queridos, vamos receber o microfone, para nos ministrar a palavra de Deus, vamos receber presbítero José Sarabã, vamos recebê-lo com carinho, aleluia, cumprimenta a igreja amada, vencedora com a paz do Senhor Jesus, amém, aleluia, a vitória é nossa, a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus de Nazaré, aleluia, que vão estarmos uma vez mais na casa do nosso Deus, maravilhoso, foi Ele que nos deu saúde para nós podermos estar aqui, foi Ele que nos deu a disposição para nós estarmos aqui, foi Ele que fez tudo por nós e tem feito, e é por isso que nós estamos aqui, podemos dizer, Ebenezer, até aqui o Senhor nos tem ajudado, amém, aleluia, glória a Deus, uma vez que os irmãos estão em pé, vamos abrir a palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, Glórias ao Cordeiro, aleluia, soberano Deus, muito obrigado, aleluia, quero agradecer ao nosso pastor Wagner por essa oportunidade que nos concede, de uma vez mais estarmos aqui, falando aquilo que o Senhor tem para falar conosco nesta noite, aleluia, estou nervoso irmãos, mas o Senhor está aqui, aleluia, glória a Deus, Atos capítulo 27, o Senhor da Glória está neste lugar, o microfone fala sozinho, aleluia, aleluia, mas o Senhor é bom e a sua infinita misericórdia dura para sempre, os irmãos tenham um pouco de paciência comigo, estamos aqui, aleluia, para aprender uns com os outros, capítulo 27, eu queria falar algo de um homem muito falado, já foi ministrado aqui muitas vezes e Deus colocou no meu coração de falar sobre este homem e com certeza Deus vai falar aos nossos corações, capítulo 27, a partir do verso 9, e diz assim, aleluia, passado muito tempo e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo o já estava dizendo-lhes, varões, vejo que a navegação há de ser incómoda e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida, mas o centurião queria mais no piloto e no mestre do que dizia Paulo. E pulamos mais um pouco, é para nós ganharmos tempo, no 14, mas não muito depois deu nele um pé de vento chamado Euro Aquilão. E sendo o navio arrebatado e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixámos ir à toa. E correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Calda, apenas pudemos ganhar o batel, que é um barco pequeno que o navio tem. E levado este para cima, usaram de todos os meios, singindo o navio, e temendo da área à costa nascir-te, amanhadas as velas, assim foram à toa. Andando nós agitados por um movimento de tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio, e ao terceiro dia nós mesmos com as próprias mãos lançámos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já muitos dias nem sol nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugimos de toda a esperança de nos salvarmos. Havendo já muito que se não comia, então Paulo, ponto-se em pé, no meio deles, disse Fora, na verdade, razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim e não partir de queta, e assim evitariam este incômodo e esta perdição. Mas, agora, buja de moesto, aqui tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. E o 23, porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó varões, tenham de bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. E é, contudo, necessário irmos dar numa ilha. Paulo, falar estas coisas, os irmãos, vamos orar. Soberano e eterno Deus, nós estamos na Tua presença, e queremos exaltar e glorificar e bendizer ao Teu santo, lindo e poderoso nome. Aqui está a Tua noiva, Senhor da Glória, aqui está o Teu povo, aqui está o Ministério. Ó Deus, esta igreja é Tua, nós Te pertencemos, nós somos Teus, nada é nosso e nada nos pertence. Nesta hora, Senhor da Glória, nós rendemos a Ti, e que o Senhor da Glória tome os meus lábios, Senhor da Glória, para que cada um que está aqui nesta noite, seja abençoado através da leitura da Tua Palavra, e daquilo que o Senhor vai falar nesta noite, e o Teu nome seja glorificado, no nome soberano de Jesus de Nazaré, e Deus dizem Amém, e os irmãos podem se assentar. Aleluia! Louvado e exaltado seja o nome do Cordeiro. Alguns irmãos que não sabem, eu andei em barco, eu fui marinheiro e pescador, e eu conduzi um barco, e eu sei, eu quando estava a ler esta leitura há dois dias atrás, eu enchei-me dentro daquele barco, e eu sei a dificuldade que estes homens passaram, porque já passei por isto aqui e disse-me também. Eu já vi homens, meus irmãos, dentro de barco chorando, eu vi homens desesperados, eu vi homens sem esperança, porque eu já passei mais ou menos por circunstâncias idênticas. Dentro deste barco tinha 276 pessoas, nós vemos lá mais à frente, no versículo 37, que havia 276 pessoas dentro deste barco. No barco onde eu andei, não tinha tantas, era mais ou menos umas 140, mas era um barco grande. E eu não sei, aqui não fala qual era a metrage deste barco, mas para ter 276 pessoas era um barco enorme. E era a vela. E aqui assim, nós vemos 276 pessoas desesperadas, atribuladas. Não tinham mais esperança, mas dentro, no meio daqueles 276 homens, havia um homem de Deus. E esse homem de Deus, levantou-se cheio do Espírito Santo de Deus, e ele falou uma coisa que, eu vou enfatizar este versículo, que ele diz, porque esta mesma noite, o anjo de Deus a quem eu sirvo, ele esteve comigo, e falou, aleluia, a quem eu sirvo, esteve comigo dizendo, Paulo, não temas. Às vezes nós passamos por certas, determinadas tribulações da nossa vida, e às vezes parece que não há solução, às vezes há uma dificuldade em nós adquirirmos, ou seja, nós chegarmos onde nós pretendemos chegar. Há uma dificuldade dentro da nossa vida, como seres humanos, que nos leva a recuar, nos leva a ter medo. E o medo leva ao fracasso. O medo leva à perda. E nós vemos aqui o apóstolo Paulo, pastor Barra, um homem de coragem, um homem cheio de fé, um homem que tinha convicção daquilo que ele estava a falar. E a convicção é maior do que a certeza. Nós às vezes dizemos assim, eu tenho a certeza que isto vai acontecer, mas convicção é maior ainda. E o apóstolo Paulo, ele tinha a convicção que o anjo de Deus esteve a falar com ele. E eu creio que o anjo de Deus está aqui nesta noite, para falar conosco aqui nesta noite. Aleluia! Pessoas estavam atribuladas. Com certeza eram só homens que estavam ali. Normalmente o homem acha-se forte. Normalmente o homem não chora. Normalmente o homem não se rende de qualquer maneira. Mas estes homens aqui, eles estavam desesperados. E essas coisas às vezes acontecem com a nossa vida. Às vezes nós homens não queremos chorar na presença de alguma pessoa, mas dentro do nosso íntimo, há uma voz que chora. Por alguma perda. Mas quando há alguma perda, Deus permite que essa perda aconteça, porque Deus quer dar o lucro para as nossas vidas amanhã. As perdas não é um fracasso. Não é isso, não. Deus permite que as perdas aconteçam, porque Deus está nos aprovarem, e Deus está nos ensinarem, porque lá na frente tem vitória. E com certeza, vários que estão aqui assim já passaram por isso. Então às vezes nós precisamos, às vezes uma pessoa que está a passar por essa luta, por essa dificuldade, precisa de ouvir uma palavra de consolo, uma palavra de encorajamento. E Deus diz assim, agora não, agora eu vou te pegar em ti, tu que precisas de uma palavra de encorajamento, de fortalecimento, eu vou-te usar, e tu vais abençoar algumas pessoas que precisam ser abençoadas. Eu quero agradecer à igreja, quero abrir aqui um parênteses, e quero agradecer à igreja pela nossa viagem que fizemos a Portugal, pelas orações, que o Senhor continua abençoando as suas vidas, porque eu senti o peso da oração lá longe naquele lugar. Aleluia! E eu quero contar aqui um testemunho muito breve e rápido, meus irmãos. O meu sogro, ele partiu, faleceu, vai da minha esposa, e nós fomos de um dia para o outro, fomos ao funeral. Estando ali assim na igreja, uma igreja muito maior que esta, provavelmente tinha mais de 300 pessoas, creio eu, não sei, mas a igreja estava cheia. E eu senti no meu coração, eu tinha orado e pedia a direção do Senhor, Pastor Wagner, porque sempre, quando nós fazemos alguma coisa, nós devemos pedir a direção de Deus, para qualquer coisa que nós fazermos, seja o Senhor o guia da nossa vida, que seja a direção, que nós possamos tomar a direção nele. E eu fui, entrei ali assim, falei com algumas pessoas ali assim, que eu queria falar, e fui falar com o sacerdote lá daquela igreja. Ele passou por mim e nem me viu, e parece que era invisível. Mas eu não me deixei assim, não fiquei triste nem nada. Eu me deixei cheio de força e caminhei e fui atrás dele. Fui atrás dele e disse, Senhor Padre, eu me apresentei, disse quem eu era, onde é que eu era, e me apresentei, e disse a ele que eu era o género do falecido, e eu queria falar uma palavra para o povo. E ele disse, olha aqui dentro não, mas no cemitério eu vou te chamar. E eu pensava, ok, está bem, depois você me chama que eu vou lá estar. E assim foi. Passou aquilo, ele fez lá aquelas coisas que ele tinha para fazer, ele não fazia nada, porque não tinha nada que fazer. E eles fizeram lá todos, porque, sabe irmãos, há pessoas, que vão nos bombeirem, são aqueles curiosos, que às vezes, nem vão na igreja, mas porque entra lá um crente, está lá um crente, agora vamos ver o que é que ele vai falar. Agora vamos ver se ele vai orar pelo morto, para ver se o morto vai ressuscitar. Há pessoas que vão ser, irmãos. E estava ali muitos, estava ali muitos. Ele não conhecia, muita parte deles eu não conhecia, mas quando foi no cemitério, o padre me chamou para ir lá. Ele fez lá o que ele tinha a fazer, e disse, estava ali um senhor, que queria falar para o povo. Ele fazia assim, quero falar para o povo. E ele chamou, chamou para mim, perguntou onde é que eu estava, eu estava lá atrás, me chamou, vim, e ele chamou para o pé dele, e ele, vai-se embora, e deixa-me ali, o pé do caixão. Eu confesso para os irmãos, que em cinco segundos, eu não sabia o que é que havia de falar. Mas eu orei, em espírito, e pedi a direção do senhor, e comecei a abrir a minha boca. E falei a palavra ao senhor, mais ou menos, em uns, entre 15 a 20 minutos. E era, aquelas pessoas que estavam lá na igreja, elas estavam todas ali, umas dentro, e outras fora. E falei da palavra, falei da salvação, que aquele corpo um dia vai ser, o senhor vai juntar as peças, e vai ter que estar, diante da presença do senhor. E eu falei da palavra, ainda que, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E eu falei, e preguei a palavra, para aquele povo. E as pessoas, não diziam a bem, mas estavam, estavam assim como, é, admiradas, daquilo que eu estava a falar. E aqueles, e aqueles que estaram lá, que foram só ver, os curiosos, que foram ver ali assim, que algumas pessoas vieram contar para mim, então, elas estavam ali assim, e, e elas levantaram a mão, porque Deus, quando vai, ela pega também os curiosos, que vão lá, às vezes, ver o que é que o pastor vai falar, às vezes, o pastor vai orar, e eles querem ouvir, e querem ver se o pastor tem um som, eles querem ver se o pastor fala em línguas, eles, são curiosos, eles querem ver. Então, aquilo para mim, não me afetou nada, porque, isso aí, quem tem o querido, eu sabia que estava ali, sim, debaixo de uma autoridade, e o Espírito Santo me deu graça e sabedoria, e no final, eu finjo o apelo para a salvação. É o ponto onde quer chegar, aonde está um homem de Deus, há uma diferença. Aonde o homem de Deus passa, tem que haver uma diferença. O apóstolo Paulo, ele fez a diferença no meio daquele povo, e nós ali assim vimos, meus irmãos, pessoas destroçadas, pessoas com o rosto, assim, meio, amargurado, não sei explicar, é uma coisa que, nós olhamos para os nossos rostos, vemos rostos lindos, maravilhosos, cheios da graça do Senhor, mas ali vemos um povo sofrido, um povo caluniado, muitas das vezes, desesperançado, mas eu cheguei ali com uma palavra de consolo, uma palavra que tocasse no coração daquelas vidas, no final eu lhe perguntei, quem é que quer aceitar Jesus? Quem não aceita Jesus, não pode entrar no reino dos céus, falava eu assim, irmãos, eu ouvi uma mão lá atrás, do lado fora de onde estava, levantou a mão, eu quero aceitar Jesus, e outra, eu quero aceitar Jesus, eu quero aceitar Jesus, eu quero aceitar Jesus, eram mais de 50 pessoas, que eu já não contei, aleluia, Deus é maravilhoso, irmãos, mas o mais bonito ainda, foi quando terminou, eu orei para aquelas pessoas, e elas no final disseram, amém, e amém, e fiquei muito emocionado, com aquilo que eu estava a presenciar, eu gostaria de ficar ali mais tempo, para falar mais da palavra para aquelas vidas, para orientar aquelas vidas, para que houvesse um lugar, onde Deus pudesse mandar, e no final, quando tudo terminou, as pessoas vieram ter comigo, homens a chorar, é o ponto onde eu quero chegar, homens a chorar abraçados a mim, esta palavra tocou no meu coração, esta palavra era isto que eu estava a precisar, era isto que eu estava a precisar, eu repeti duas vezes, ia chorar abraçado a mim, não sei quem era, várias mulheres também vieram, dizeram a mesma coisa, outros homens vieram, foi uma palavra boa, você falou muito bem, eles não me conheciam, que já estou lá há muitos anos, há quase 30 anos, eles não me conhecem, então, mas, para ouvir a palavra, meus irmãos, é o Espírito Santo, Deus que convence o homem, é o Espírito de Deus, que vai ali dentro do âmago, do coração do homem, e faz com que ele, se renda aos pés de Jesus, aleluia, oramos pelaquelas vidas, e entregámos nas mãos do Senhor, um dia, não vão dizer que, provavelmente, 300 pessoas, não ouviram falar da salvação, falámos, pregámos, anunciámos, o que quer dizer, é o seguinte, o homem de Deus, aonde ele chega, ele faz a diferença, eu podia dar um título, para esta mensagem, onde o homem de Deus, se encontra, tem que haver, mudança, não só mudança, naqueles que ouvem, mas naqueles que estão ministrando, porque Deus, quando transforma, ele começa por aquele que está ministrando, primeiro, ele transforma, aquele que está ministrando, e depois vai, o Espírito Santo de Deus, sopra, e as outras pessoas, são abençoadas, estes homens aqui assim, 270 pessoas, estavam amarguradas, estavam, totalmente destruídas, sem esperança de vida, sem, eles estavam, eles estavam, é, com risco, de perder a salvação, mas, Deus levantou, o apóstolo Paulo, e é aqui assim, no versículo 23, porque esta mesma noite, o anjo de Deus, quem eu sou, e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo, Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu, todos quantos navegam contigo, olha a salvação, que houve ali naquela, naquele navio, meus irmãos, Deus tinha um propósito, se eles tivessem ouvido, o apóstolo Paulo, se eles tivessem, Deus tem um propósito em tudo, se eles tivessem ouvido, o apóstolo Paulo, provavelmente, eles ficavam quietinhos lá, ancorados lá no, no, no porto, não saiam dali assim, provavelmente, não haveria salvação, mas Deus em tudo, tem um propósito, ainda que eles saíssem dali assim, o apóstolo Paulo advertiu, não saiam daqui, porque vai haver uma tempestade, e eu creio que vai, vamos ter risco, de perder tudo, o que temos aqui assim, e assim aconteceu, conforme, aquilo que o Paulo falou, mas lá mais, lá mais adiante, os homens estavam em jejum, eles estavam tão desesperados, irmãos, que eles não tinham mais, vontade de comer, às vezes, isso acontece conosco também, às vezes, nós passamos, por uma dificuldade, dentro da nossa casa, de várias situações, que os irmãos sabem, que, já passaram muitas vezes, por isso, e eu também já passei, e às vezes, não apetece nós comermos, não temos vontade, de comer, às vezes, vamos dobrar o joelho, para orar, e não sai palavra, da nossa boca, há um gemido, dentro da nossa alma, o Espírito Santo, geme, dentro do nosso coração, mas o Espírito de Deus, que está em nós, ele nos abraça, e diz, meu filho, segue em frente, vai avante, não fiques parado, no outro dia, o pastor, estava a falar, sobre marchar, no domingo, creio eu, sobre marchar, marchar quieto, parado, no mesmo lugar, não leva a lugar nenhum, é uma realidade, nós temos que marchar, em direção, às promessas, que o Senhor tem, para as nossas vidas, às vezes, nós não podemos, chegar ali assim, e dizer assim, caminhando eu vou para Canaã, eu não podia cantar aquilo ali, em Portugal, mas no final, das pessoas se renderem, aí eu podia chegar no final, e dizer assim, caminhando eu vou para Canaã, junto com aqueles, que aceitaram Jesus, se eles passassem, nessa noite, se eles partissem nessa noite, eles iam estar com Jesus, porque eles aceitaram a Jesus, como o Senhor e Salvador, então, aí sim, eu cantar, caminhando eu vou para Canaã, mas quando nós estamos, a passar por luta, e dificuldade, é muito difícil, nós cantarmos, essa música, aleluia, você tem sido bênção, por onde você passa, no seu trabalho, na sua escola, nos seus afazeres, no dia a dia, Deus quer usar você, Ele quer usar você, com poder, Ele quer usar, ainda que você precise, de uma palavra, de consolo, como aqueles homens, estavam a precisarem, e aqueles lá, que foram a Portugal, também estavam a precisarem, mas Deus é fiel, Deus pode usar você, para uma vida, que quer ser abençoada, que deseja ser abençoada, que precisa ser abençoada, Deus pode usar você, ainda que seja, muito difícil, mas Deus é fiel, qual é a tempestade, que tem preocupado, as nossas vidas, hoje, o que é que tem, preocupado, a nossa vida, verdadeiramente, nós temos confiado, no Senhor, o apóstolo Paulo, nos dá um exemplo, tremendo, pastor Wagner, ele tinha convicção, naquilo que o Senhor, tinha feito com ele, ele é um homem, encorajador, um homem, tinha convicção, nas promessas do Senhor, lá na frente, e ele profetizou, e disse, ninguém de vocês, perderá a vida, apenas o navio, está escrito no, então, ele deu uma palavra, no versículo 34, portanto, exorto-vos aqui, com mais alguma coisa, pois, para a vossa saúde, porque nenhum cabelo, cairá da cabeça, de qualquer um de vós, Aleluia, isto é convicção, meus irmãos, é palavra profética, é uma palavra, que dá encorajamento, ainda que aqueles homens, estivessem, despedaçados, mas ouvindo, uma palavra destas, do Espírito Santo, de Deus, vai transformar, aí que nós vemos, que Deus entregou-os, nas mãos, do apóstolo Paulo, Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, os marinheiros do navio, queriam abandonar o barco, nós vemos que, eles queriam fugir, queriam abandonar o barco, queriam deixar, o barco à deriva, com as pessoas, que não tinham, não sabiam nadar, eles já estavam, para, para lançar o barco, para ir embora, aquele barco mais pequenininho, para ir embora, mas o apóstolo Paulo, disse para o centurião, não deixes que eles saiam, porque se eles saírem, nós vamos correr, a um risco de vida, todos vão ficar aqui assim, aí, quando eles ficaram ali assim, meus irmãos, é porque Deus, tinha, tinha que salvar, aqueles marinheiros também, salvar aqueles marinheiros, digamos assim, havia uma promessa, que o apóstolo Paulo, já tinha falado, que eles iriam ser, todos salvos, e foram salvos, para a glória, do nome do Senhor Jesus, devemos continuar, crendo, e confiando, nas promessas do Senhor, em Isaías 64, capítulo 4 e 5, diz que, desde a antiguidade, não se ouviu, nem com o ouvido, se percebeu, nem com o olho, se viu, Deus, além de ti, que trabalha, para aquele que nele espera, quando você, espera no Senhor, Deus trabalha, em seu favor, você vai descansar, no seu travesseiro, você vai descansar, no seu leito, Deus trabalha, em seu favor, ainda, que você, esteja necessitado, desesperadamente, Deus está no controle, Deus vai abençoar, a sua vida, aleluia, glórias, ao cordeiro, aleluia, aleluia, confie, nas promessas do Senhor, Ele não atrasa, em responder, há um tempo de Deus, para abençoar, a sua vida, jejum mais um pouco, ore mais um pouco, junto comigo, oremos mais um pouco, meus irmãos, quando nós temos, quando nós fazemos, jejum sete dias, de jejum para trinta dias, de vitória, pastore, o inimigo, se levanta, com tanta fúria, no meu trabalho, mas eu creio, num Deus, que é soberano, não, eu não me dou, poder rotado, eu sei, meu Senhor, a glória, eu sei, que algo, vai acontecer, eu espero em ti, eu espero, nas tuas promessas, o inimigo, está debaixo dos meus pés, é isso que eu falo, com o meu Senhor, e é isso que eu, muitas das vezes, eu coloco o inimigo, debaixo dos nossos pés, o Senhor já nos deu autoridade, e às vezes, eu fico revoltado, assim, com as coisas, circunstâncias, da nossa vida, no trabalho, os empregados, e coisas assim, Deus quer nos ajudar, até para os empregados, meus irmãos, quando alguma coisa aqui, quem é patrão, quem tem empregados, se você fizer alguma coisa, o patrão sempre tem razão, ainda que não tenha, sempre tem razão, mas alguma coisa, que o empregado entenda, que, que ele é que tem razão, ele vai apontar, e vai falar da palavra, ele vai falar da Bíblia, olha que a minha Bíblia, é igual à tua, falaram esta semana, para mim, assim, a minha Bíblia, é igual à tua, mas eu creio, num Deus, que é soberano, e é dono da minha vida, e é dono da tua, e aí falei, e falei, Deus está no controle, das nossas vidas, ainda que ele se levante, e contra nós, não temeremos mal algum, como diz no Salmo 46, Salmo 46, diz assim, Aleluia, louvado seja o nome, do Senhor Jesus, Aleluia, Deus é o nosso refúgio, e fortaleza, socorro bem presente, na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes, se transportem, para o meio dos mares, ainda que as águas, rugas se perturbem, ainda que os montes, se abalem, pela sobremesa, há um rio, cujas correntes, alegram a cidade de Deus, o santuário, das moradas, do Altíssimo, Deus está no meio dela, não será abalada, Deus ajudará, a romper da manhã, Aleluia, o Senhor dos Exércitos, está conosco, o Deus de Jacó, é o nosso refúgio, não temeremos irmãos, nós temos a palavra, ela está na sua boca, ela está no seu coração, pronuncie a palavra, porque Deus vai a vitória, dá vitória para a sua vida, Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, temos em tempo, Pastor Wagner, temos em tempo, Aleluia, glórias ao Senhor da glória, Aleluia, há vidas importantes, as vidas das pessoas, são mais importantes, que os bens materiais, nós olharmos aqui assim, aquela passagem, que nós lemos, em Atos capítulo 27, nós vemos que os homens, pelas próprias mãos, eles lançaram os seus mãos ao mar, olha, olha aqueles homens, tão preocupados com a vida deles, pensando eles, colocando as coisas ao mar, que eles, ia aliviar o navio, o navio ia ficar mais maior, mais alto, mas na tempestade, meus irmãos, tanto faz ser grande, como ser pequeno, não adianta colocar as coisas, para baixo, porque se Deus quiser levar, vai tudo junto, mas Deus tinha propósito, com aquelas 276 vidas, mas uma coisa, também que me chamou a atenção, é que eles, com as próprias mãos, colocaram os haveres deles, do desperdício, pela água abaixo, eles não temeram, eles não estavam preocupados, se aquilo era caro, ou se deixava de ser, eles estavam preocupados, com a sua vida, mas a sua vida, foi salva, porque o anjo de Deus, esteve dentro do barco, nunca abandone o barco, prossiga para o alvo, para o ator e consumador, da nossa fé, aleluia, posto do Paulo, o encorajador, no meio do desespero, aleluia, um dia alguém falou comigo, meus irmãos, temos um homem, que aonde ele chegava, parece que tudo dava errado, ele era um crente, parece que tudo dava errado, as pessoas, que estavam dentro, os patrões, daquela companhia, onde ele estava, chegaram para ele, e disseram assim, desde que tu chegaste aqui, as coisas parece, que dá tudo errado, parece que trouxeste azar, para esta companhia, olha a vida, daquele crente, que era crente, olha como ele ficou, ele contou isso para mim, o apóstolo Paulo, era um homem de Deus, e aonde ele chegava, ele trazia bênção, ele trazia salvação, ele trazia cura, nós, devemos ter, o exemplo, do apóstolo Paulo, aonde nós chegarmos, devemos ser, um exemplo, de Cristo, andar como ele andou, não é fácil não, não é fácil, mas Deus está conosco, ele vai nos dar a vitória, aleluia, aleluia, e há um rio, cujas correntes, alegram a cidade de Deus, e esse rio, jorra dentro do seu coração, e da sua alma, e esse rio, vai jorrar dentro de você, Jesus disse, quem crê em mim, do seu interior, fluirão rios, de água viva, essa água viva, é Jesus, é o rei da glória, é o soberano, é o majestoso, e ele está aqui, nesta noite, para abençoar a sua vida, e para levantar a sua vida, para encorajar a sua vida, para encher a sua alma, de gozo, e de alegria, de contentamento, de estar aqui, nesta noite, na casa do mestre, aleluia, aleluia, e eu fiquei pensando, naquilo meus irmãos, que aquele, aquele homem, me falou, e, e fiquei com mais, temor ainda, devemos ter cuidado, com aquilo que nós falamos, porque há um adversário, que ele quer pegar, tudo aquilo que nós falamos, para depois jogar, na nossa cara, se firmemos, nas promessas, do Senhor, aleluia, na nossa caminhada, vamos encontrar, posições, tempestades, lutas, e desencorajamentos, por parte, de pessoas, que querem tirar você, do alvo, desviar você, do caminho, não dê ouvidos, olha o que o Espírito Santo, de Deus, me fez colocar aqui, nesta noite, não dê ouvidos, a espíritos enganadores, prossiga para o alvo, esta palavra, vai levar você, a Canaã, a terra prometida, a Nova Jerusalém, firme-se nesta palavra, quando vieram, algumas vozes, estranhas, fale essa palavra, porque você vai vencer, você vai vencer, aleluia, e o nome do Senhor Jesus, será glorificado, você está firmado, nas promessas do Senhor, alegre-se, e receba, força e encorajamento, e que o rio de Deus, encha, a sua alma, e você será abençoado, no nome de Jesus, de Nazaré, caminho com Jesus, para a eternidade, e lá, naqueles dias, quando o Senhor, nos levar para a eternidade, estaremos juntamente, com os anjos celestiais, dizendo, Santo, 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 é o Senhor dos Exércitos, e toda a terra, está cheia da sua glória, aleluia, que o Senhor abençoe, nesta noite, passo, a palavra para o Pastor Wagner, que este, estará, terminando o culto, desta noite, aleluia, que o Senhor abençoe, os irmãos, podem ficar em pé, louvado, quantos aqui, foram abençoados, com esta palavra, diga amém, muito boa palavra, muito bem desenvolvida, a palavra, muito bem explicada, a palavra, na vida, na sua viagem, na sua jornada, você vai encontrar, vento, você vai encontrar, tempestade, mas eu achei, uma coisa muito bonita, que ele mesmo, estava falando, incrível, 276 pessoas, mas na realidade, era suposto, a ser, vamos dizer, um preso, e o resto, solto, ainda que poderia ter mais, mas engraçado, que a vida, dos 275, estava, na responsabilidade, de Paulo, do preso, Paulo, olha aqui, você pode passar, tempestade, que você passar, o vento, que você passar, mas você, é o que vai estar, de pé, os que estão, ao teu redor, vai depender, de uma palavra, tua, não é interessante, que, nós, na tempestade, ainda temos, a revelação, de Deus, olha aqui, para mim, que eu vou profetizar, sobre a tua vida, segunda palavra pregada, na tempestade, ainda assim, a revelação, de Deus, está contigo, Aramantalabassui, decantalabagomanagachai, ainda que no vento, ainda que na tempestade, mas Deus, fala contigo, o Deus, que eu sirvo, me apareceu, e me disse, que nenhum de vocês, vai se perder, o barco vai, o navio vai, olha aqui para mim, o navio pode se perder, mas você não vai se perder, o mais importante, vai ficar, a sua vida, o mais importante, não vai se perder, a tua salvação, o mais valioso, não se perderá, a tua alma, a tua alma, não se perderá, o resto, diga assim para mim, minha alma, é mais importante, diga o resto, é resto, e aquele posso até, passar pelo deserto, tempestade, vento, Deus, está contigo, e tem mais, a palavra profética, continua contigo, a palavra profética, na tua boca, não se aparta, ainda que tenha vento, ainda que tenha, tempestade, mas para Deus, não há tempestade, Ele está contigo, eu quero que você, feche os teus olhos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, posso até, passar, você pode até, tempestade, deserto, dificuldade, não vai ser ali, que vai se enterrar, os meus sonhos, de verdade, com o Caleb, eu vou confiar, sendo teu filho, eu vou conquistar, todas as promessas, derramam-se, posso até passar, posso até passar, posso até passar, posso até passar, para os teus problemas, pode dizer isso, desafia ele, confronta ele, diz, eu posso até passar, eu posso até passar, não vai ser ali, não vai ser ali, o lugar, que vai se afogar, enterrar, os meus sonhos, ei, geração de Caleb, ouça isso, eu vou confiar, como teus filhos, eu vou conquistar, todas as promessas, derramam sobre mim, a sua unção, derramam sobre mim, o teu querer, faz de mim, faz de mim, faz de mim, faz de mim, é o que nós queremos, Senhor, por mim, os teus sonhos, Senhor, tu és fiel, porque tu és fiel, fiel, a mim, porque tu és fiel, fiel, a mim, porque, porque tu és fiel, fiel, a mim, porque tu és fiel, fiel, a mim, uma coisa, eu tenho certeza, que Deus te trouxe aqui, esta noite, para ouvir esta palavra, quem sabe você, sente que está perdendo, alguma coisa, e Deus, o mais importante, que Deus quer na sua vida, é trabalhar na tua alma, buscar em primeiramente, o reino de Deus, e a sua justiça, as demais coisas, vos serão acrescentadas, o mais importante agora, é a tua alma, o mais importante agora, é a tua vida, das demais coisas, Deus cuidará, eu não sei com quem Deus, falou aqui, mas se tiver alguém aí, fora dos caminhos do Senhor, chegou o momento, de voltar, se tem alguém, com problema, em alguma hora, está na hora de confiar, eu quero orar por você, vem aqui a frente, vem aqui a frente, saia do teu lugar, uma coisa certa, Deus te trouxe aqui, em que área, qual é a área, que você, está precisando, vem aqui buscar o Senhor, vem buscar, dentro de si, Deus te abençoe querida, qual é a área, qual é a área, que está em turbulência, qual é a área, que você está dizendo, vem aqui a frente, vem, é familiar, é espiritual, é material, é legal, é sentimental, é financeiro, é acadêmico, é esposa, é esposo, é filho, é filha, é saúde, é sua casa, é sua casa, é seu, abre o coração, abre para Deus, abre para o céu, e ao que vem a chuva, e deixa Deus, lavá, o teu interior, agora vai jorrar, rio, rio de água, curar, arque o coração, arque para Deus, essa noite, arque para o céu, os sobranos, tem liberdade, de onde tem a chuva, e deixa Deus, a Deus, avá, o teu interior, agora vai jorrar, rio de água, a água, curar, arque para o céu, arque para o céu, no nome de Jesus, o teu Filho, aqueles que também, Senhor, nos assiste por internet, visita a vida dele, Senhor, neste momento, vai na sua casa agora, assim como cada um, que estão aqui, Pai, no nome de Jesus, este dia, foi o dia, que o Senhor criou, Senhor, nós destruímos, jogamos por terra, toda obra maligna, todo desequilíbrio, todo Senhor, desequilíbrio, toda a enfermidade, toda a tentação, toda a obra do maligno, Senhor, toda a causa, na área, Senhor amado, da saúde, Pai, na área familiar, legal, sentimental, familiar, financeiro, nós destruímos agora, em nome de Jesus, toda a incredulidade, joga por terra, todo o espírito depressivo, sangue de Jesus, tem poder, eu te repreendo, cai por terra, desaba agora, desaba agora, cai por terra, espíritos malignos, espíritos malignos, espíritos malignos, espírito maligno, toda a cegueira, toda a surdez, toda a mudez, toda a área da saúde, toda a enfermidade, bate em retirada, o sangue de Jesus, tem poder, em nome de Jesus, em nome de Jesus, toda a área familiar, toda a área familiar, amarramos esses espíritos malignos, que quer tentar as famílias, desatar as famílias, ou desfazer as famílias, sangue de Jesus, tem poder, sangue de Jesus, tem poder, aonde tiver um familiar, aonde tiver um familiar, que ainda não tem Jesus Cristo, sangue de Jesus, entra nessa família, entra nessa família, em nome de Jesus, entra, 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 pai, aonde houver um desequilíbrio, entra o equilíbrio, aonde houver um problema financeiro, entra, aonde houver um problema mental, entra, todo o espírito de suicídio, eu te repreendo, eu te repreendo, e te amarro, eu te amarro, em nome de Jesus, sangue de Jesus, tem poder, aonde tiver uma ação na justiça, o teu Deus é o teu juiz, e Jesus é o teu advogado, seja desfeito o mal, seja desfeito, abre porta, abre porta, Deus, abre porta, eu peço também, neste momento Senhor, neste momento Senhor, pela sobrinha Petra Monteiro, a sobrinha da irmã Maria Alves, naquele problema, Senhor, a sua perna, não será imputada, ao contrário, receba a cura, agora, a cura vai, a Petra Monteiro, agora, tira aquela inflamação, do joelho, da perna direita, oh, engana a Senhora, a medicina, em nome de Jesus, peço Senhor, agora, eu peço em favor, da vida da irmã Cláudia Senhor, naquele hospital, ali agora, e em favor, daquelas três crianças, oh, Deus abençoa a vida, da Ana, da Estéia, e do David, do Davi, em nome de Jesus, e da vida, e da saúde da irmã Cláudia, eu peço pela saúde do Ivan, eu peço pela saúde do Ivan, Pai querido, em nome de Jesus, eu abençoo a vida de cada um, que nos assiste via internet, vai desfazendo, vai desfazendo, hoje é o dia, é o dia da vitória, é o dia da vitória, é o dia da vitória, receba, 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 receba a vitória, receba a vitória, receba a cura, receba a vitória, receba a cura, em nome de Jesus, quantos dizem, quantos dizem glória a Deus, e quantos dão um aplauso a Jesus, aleluia, aleluia, antes que você saia do teu lugar, isso, cumprimenta teu irmão, cumprimenta tua irmã, dá um abraço nele, dê um abraço nela, em nome de Jesus, a vitória é tua, você que está em casa, a vitória é tua, no amanhã, porque ele vive, porque ele vive, não, temor não há, temor não há, mas eu venci, eu venci, eu venci, eu venci, que a tua vida, quero falar para você, que está em casa, resta, nas mãos, aonde você estiver, no hospital, no presídio, no teu trabalho, aonde você estiver, ele vive, ele vive, ele vive, ele vive, vive, porque ele vive, você que está agora aí, pode escrever, que existe, uma amanhã, tenha fé, eu te abenço, o que ele vive, temor não há, temor não há, mas eu venci, mas eu venci, que a minha vida, está nas mãos, está nas mãos, do meu Jesus, que vivo está, eu quero contar um testemunho aqui, eu quero que as câmeras, estejam também, bem próximas, o que que nós fazemos, culto via internet, pastor, o senhor fazendo culto, via internet, tem pessoas que não vêm, realidade, que tem pessoas, que não vão vir com, ou sem internet, fim de papo, eu não digo, aquelas que não podem, mas tem uns, que não querem, e é isso, não estou preocupado, estou preocupado, aonde nós podemos, alcançar com a palavra, e nós temos alcançado, investido nas câmeras, investido nas vidas, vocês não sabem, o que que aconteceu, essa semana, uma pessoa, estava assistindo, o nosso culto, enferma, e na hora, mandou avisar, que na hora, da ministração, da oração, logo após, começou a vomitar, e começou a vomitar, e vomitava leite, só leite, só vomitava leite, e mandou avisar, avisa o pastor Wagner, que este culto, via internet, é muito importante, ainda disse assim, e diga para ele, que eu não bebi, uma gota de leite, eu não bebi, uma gota de leite, só vomitei leite, eu não sei o que era, mas o mal, foi todo para fora, e esta mulher, ficou curada, quantos aplaudem, a Jesus, a Jesus, digno ao Cordeiro de Deus, digno, por isso, nós ministramos sim, nós estamos alcançando, Jesus Cristo, não está só em Toronto, nós estamos alcançando, Jesus Cristo, para as, nações, louvo ao Pai, agora olha aqui para mim, não está em momento, de oferta, não está em momento, de nada disso, para mim falar com, convicção que tem, está vendo, o que que custa, o que que faz, o teu dízimo, e a tua oferta, quanto custa, essa cura, desta mulher, sabe porquê foi feito, porque as câmeras, estão abertas, Mário, Daniel, os irmãos, que estão lá dentro, pastor João Mar, que nos ajuda na câmera, que nos ajuda lá, está vendo Daniel, essa cura, foi feita, porque existe, alguém com a câmera, aberta, chanui de canta, laba sui de comanaia, vocês estão vendo, coisa parece que é simples, mas além, do que imaginamos, o teu dízimo, a tua oferta, vai além, da onde você imagina, faz com que, tenhamos câmera, por isso, trabalhem com amor, e carinho, porque vocês, estão sendo, divulgadores, via, internet, para o mundo, e você que está em casa, receba, a vitória, a salvação, e a cura, em nome de Jesus, assim, como os que estão aqui dentro, estão recebendo, aleluia, e olha só, para mim terminar, fique atento, e, preste a receber, porque Deus, selou esse ano, para esta igreja, e para este ministério, muita coisa, maravilhosa, quantos, diga, eu creio, em nome de Jesus, dá um aplauso, escuta, estamos, ganhamos alma, como nunca ganhamos, estamos ganhando alma, neste ano, e, estamos solidificando, por isso, eu louvo a Deus, pela vida dos que estão voltando, eu louvo a Deus, pela vida do Juninho, eu louvo a Deus, pela vida do Saulinho, eu louvo a Deus, pela vida do, é Ricardo, não é isso? Do Ricardo, pessoas do Carlos, do Carlos, das Dores, da Julie, eu louvo a Deus, pela vida do Felipe, do John, tudo vida, da Sueli, e da Tânia, pessoas que estão, entrando nesta casa, encontrando refúgio, Deus abençoe, obrigado pela sua visita, Sueli, venha sempre, é um começo, de uma avalanche, de vitória, que Deus tem, Deus, vá lá do meu coração, esta igreja, este ano, quando eu digo igreja, eu não estou falando prédio, eu estou falando você, tua casa, tua família, teu ministério, oxanda, Levanta a tua mão, eu quero te abençoar, este ano, diga, este ano, é o ano, da minha vida, quero orar e agradecer, pai, em nome do teu filho amado, Jesus, muito obrigado, pelo teu amor e carinho, eu quero aproveitar, Senhor, e abençoar a vida, da minha querida irmã, ovelha e amiga, amiga, amiga desta casa, a irmã Lissa, pai, e no nome de Jesus, eu abençoo a vida da Lissa, que está em casa, Senhor, os teus anjos, visita ela, agora, agora, Senhor, e tudo aquilo, que ela tem que passar, ela vai passar, mas vitoriosa, porque nós abençoamos, eu abençoo a vida, do irmão Adil, Silva, não está aqui, mas eu abençoo a vida dele, abençoo a vida, cada um da tua igreja, pai, eu quero aproveitar, que vai estar, terminando o mês de maio, entrando o mês de junho, eu quero abençoar a vida, de cada estudante, da nossa igreja, que vai prestar exame, que vai fazer as provas, pai, a sabedoria do Senhor, seja com cada um, dos nossos filhos, Senhor, de cada um filho, da tua igreja, que se desenvolva, do menor, do mais, ter a criança, àqueles que estão na faculdade, que eles se desenvolvam, papai, eu quero abençoá-los, com a tua vitória, Senhor, eu abençoo a tua igreja, os dizimistas, os ofertantes, todos aqueles, que precisam de um trabalho, eu ministro portas abertas, eu quero te agradecer, com que velocidade, o Senhor abençoo a vida, do pastor José João, debaixo de palavras, de promessa, e eu abençoo a esta família, e eu abençoo a casa, da irmã Mira, e eu abençoo a nossa querida, irmã Fernanda, que está enferma, a nossa irmã Fernanda, que tem problema de visão, mas tu possa, Senhor, no nome de Jesus, ser com ela, e eu abençoo ela, na sua casa, no nome de Jesus, os que nos assistem via internet, e recebem a benção, do Senhor, a graça, a cura, a salvação, vitória, agora, lindo das nossas almas, leva-nos em paz, em segurança, reconhecendo com a convicção, que dependente da tempestade, o Senhor, ainda tem o controle, do barco, e o controle da nossa vida, a água pode entrar, mas diz o Senhor, tua vida, não vai afundar, Senhor, agora, Senhor, dá-nos uma noite de paz, na convicção, que o Senhor está conosco, guardando, e ainda, Senhor, eu quero ministrar, um final de semana, de grande vitória, uma santa ceia, de grande graça, e tua presença, leva-nos em paz, em segurança, e a graça, de nosso Senhor, e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, comunhão, e consolação, do Espírito Santo, seja com a irmã, Clarice, que estava com a sua saúde, Senhor, em necessidade, eu abençoo a irmã, Clarice, Senhor, a missionária Clarice, da nossa igreja, eu abençoo ela, no teu nome, juntamente, com seu esposo, cobre ela, com teu sangue, dá ela saúde, teus anjos, visitam ela agora, como todos, aqueles que precisam, e a graça, de nosso Senhor, e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, comunhão, e consolação, do Espírito Santo, seja com a noiva, do Cordeiro, abençoada, como ela é, e mais ainda, irá ficar, eu te abençoo, no nome de Jesus, quantos dizem amém, Deus te abençoe querido, cumprimenta teu irmão, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém.